Hoje eu trago notícias, atualizações aí muito interessantes sobre a CoinMarketPrime para quem quiser saber um pouco mais sobre o projeto e o que vem por aí, vem com o Gauchão! Fala Gauchada pra lá de Bagol, pra lá de Especial Gaúcho está aqui novamente com vocês para estar falando um pouco mais sobre um grande projeto que a gente trouxe aí há muito tempo no canal eu achei que estava faltando informações e atualizações de um projeto tão bom aí que a gente acabou trazendo está aí até hoje, está com muitas listagens, como vocês podem estar vendo está entregando o prometido, está com uma liquidez aí super saudável então eu achei que deveria estar trazendo aí alguma informação relevante aí sobre a CoinMarketPrime pra começar aqui né, peço que vocês venham no canal, se inscrevam no canal, prende o dedo no like dê aquela ajuda aí, é apenas um minutinho pra você estar se inscrevendo está acompanhando o canal do Gaucho aqui na Web3 pra gente estar trazendo o melhor conteúdo pra todos vocês aqui a gente tem a CoinMarketPrime né pessoal, a CoinMarketPrime já foi lançado há bastante tempo aí teve sua liquidez aí super saudável, está até hoje no mercado e está entregando aí o prometido agora a gente sabe que tem as listagens né, que eles estão trazendo aqui no site, são diversos projetos inclusive muitos deles, o Gaucho já trouxe aqui para o canal, mostrando a relevância aqui do canal também temos aí o XauXau que foi lançado, está aí até hoje, a Unicorn, tem várias, vários tokens que já foi lançado está até hoje no mercado, inclusive aí até a própria CoinMarketPrime está aí com tudo aqui a gente tem a parte muito relevante, pra quem quiser estar listando o seu projeto aqui quem quiser estar fazendo todo o processo, eles têm uma certa rigidez pra poder estar listando aqui na plataforma na app deles aqui, e nem todos são listados, são escolhidos a dedo, tem que ter ali uma quantidade de liquidez tem que ter caído o seu e tudo mais, então pra ser listado aqui né, eles acabam escolhendo ali a risca o intuito dela é vir aí pra estar batendo de frente um UpcoinMarketCap né, a gente sabe aí que ele tem um diferencial que seria o token dele aí, você pode estar ganhando aí na valorização pode estar vendo aqui que a parte de listagem, temos dois tipos de listagem uma que você pode estar se inscrevendo né, se é CEO de projeto ele vai demorar um pouquinho mais, mas assim que você se inscrever, tem um período de tempo ali você não está clicando aqui né, pra estar inscrevendo o seu projeto o nome, o contrato, o projeto, a descrição do seu projeto da qual rede ele é, o status do projeto né e aqui também, se o time é público ou não white paper e tudo mais, todas as redes do projeto vocês vão estar enviando aqui para CoinMarketPrime e eles vão estar analisando pra ver se eles vão estar listando ou não então você pode estar aqui, entrando aqui nessa parte de listagem e pedir a sua listagem, ou se vocês querem uma listagem de emergência algo que precisa sair aí no projeto de vocês temos aqui listagem em 24 horas clicando aqui, vocês vão ser redirecionados diretamente pro CEO ou pra algum representante da CoinMarketPrime e vocês já vão aí estar conseguindo negociar e trazer a listagem de vocês aqui junto pra plataforma a gente sabe consequentemente o ano de 2024 esse ano pode ser muito interessante aí pra CoinMarketPrime e pra quem não conhece aí, eu convido vocês a estar conhecendo um pouquinho mais sobre o projeto ele tem aqui o contrato dele, tudo certinho, subtotal de 24 milhões de token uma taxinha de 10% aqui, o contrato é totalmente renunciado não tem como ele estar dando ruby pull, não tem como ele estar mexendo no contrato mais lembrando que eles são totalmente auditados então ele tem as auditorias deles aqui, uma breve descrição aí do projeto eles estão aí na CoinMarketCap, estão na CoinGecko, Dex2 diversas outras estagens que estão ocorrendo e que ainda vão estar vindo por aí o gráfico dele aí né, o volume aqui de MerchCap deles aqui tá bem interessante aqui uma valorização nas últimas 24 horas de 12% em 24 horas já teve aí valorização e um volume de 31 mil aqui nas últimas 24 horas pode estar negociando, que nem eu falei pra vocês ele tem aqui a auditoria ele é totalmente auditado pela AnaritExp ele tem aqui o Seifu né, o Safu que muita gente conhece ele traz a relevância que ele não pode de jeito nenhum aí estar cometendo, fazendo ruby pull no pessoal então ele tem aí o Seifu que traz uma segurança imensa aí para o projeto além da PINC e o KYC, eles tiveram a sua pré-venda que foi uma pré-venda ali exclusiva a gente inclusive trouxe aí pra vocês aqui tem um pouco sobre as fases aí do projeto o que temos de mais relevante aí nesse projeto consequentemente aí ele tem muito que estar valorizando porque ele vem trazendo consequentemente muitas listagens aí né a liquidez dele vai estar aumentando, vai estar pegando valor aí no decorrer do tempo e ele tem aqui no Twitter né, com mais de 12 mil seguidores aumentou um pouco aí né, os seguidores aí da plataforma vocês podem estar acompanhando, falando sobre as listagens aqui né sobre as possíveis valorizações que ele pode estar tendo no mercado muito interessante aí temos aqui também o Instagram que é muito importante toda a listagem que ocorre eles vão estar trazendo aqui, diretamente aqui no Instagram deles também e o gráfico gaúcho, como anda o gráfico desse projeto tá bem interessante aqui, vocês podem estar olhando vocês podem estar vendo o gráfico aqui que ele deu uma grande valorizada deu um grande pump aí, bem interessante né subiu, deu uma corridinha, mas é inteiramente normal aqui de projeto quem quiser estar investindo, fique ciente que ele tem aqui 10% na parte da compra e 10% na venda, do qual eles vão estar utilizando aí para o marketing né essas taxas aí para provar né, para estar consequentemente alavancando o projeto ainda mais temos aqui né, o super total de uns 4 milhões de tokens o market cap deles aqui, bem interessante temos uma pool de liquidez de 87 mil dólares aqui totalmente né, sustentável, bem interessante o projeto temos aqui uma quantidade bem relevante aqui de holders pode estar olhando aqui que atualmente está com 1.464 holders tem muito aqui a estar aumentando aí, a estar trazendo para a gente e o contrato dele aqui, consequentemente, ele é totalmente renunciado você pode estar vindo aqui estudar o contrato deles aqui totalmente renunciado, trazendo aí muito mais segurança para quem for estar investindo aí no projeto então a CoinMarkt Prime aí pessoal ela veio aí, consequentemente, vai estar batendo como eu falei para vocês aí, com a própria CoinMarktCap e também a CoinGecko o token deles aqui né, é um token bem relevante como eu falei também para vocês aí pode estar vindo aí, passando, ultrapassando aí a Shiba Inu, a Doge por quê? porque ele é um token que ele realmente tem um fundamento e essas taxas aqui serão passadas totalmente aí para o market então o market vai estar garantido vai estar trazendo aí consequentemente para vocês terem ideia do quão o projeto está avançado a média mensal aí né, para vocês terem ideia de pessoas, de acesso aí né, à plataforma a DAP deles aqui chega a quase um milhão de acessos aqui na plataforma então né, segundo aqui a equipe passou eles estão a todo vapor os projetos que são escolhidos totalmente à risca para estar sendo listados não é qualquer projeto são grandes e bons projetos que são listados aqui na plataforma trazendo aí relevância para o projeto é um token que consequentemente pode estar explodindo a qualquer momento então por isso que a gente decidiu estar trazendo aí esse vídeo de atualização para todos vocês a relevância que esse projeto tem aqui é surreal vocês não tem a noção de como esse projeto está o andamento deles aí o que eu queria estar trazendo aí esse vídeo aí né para todos vocês falando um pouco mais sobre o projeto eu sei que vocês são investidores aí né muita gente está investindo no projeto então consequentemente a gente vai estar sempre atualizando vocês assim que possível e a gente vai estar respondendo a todos vocês aí com o maior carinho eu quero agradecer a todo mundo aí por estar no canal do Gaúcho se inscrevam apenas um minutinho para vocês estarem ajudando demais vocês ajudam muito a comunidade a gente aqui youtuber a gente não é nada sem vocês da comunidade então dê aquela força para nós aí que a gente vai estar agradecendo demais um forte abraço um ótimo dia a todos vocês e até a próxima um ótimo dia a todos vocês um ótimo dia a todos vocês um ótimo dia a todos vocês